Fala galera! A dica do B hoje vai ser como jogar a terra naquela curvinha de parede que a gente gosta. A curva tem a tangente. Quando eu faço a tangente, eu faço para carregar a velocidade. Então, para a gente conseguir jogar a terra para o alto, a gente tem que entrar meio reto nela e fazer o movimento de giro de quadril bem dentro da curva, sabe? E é muito importante fazer a pressão nos pés na escora. Mas presta atenção galera, na hora de fazer isso, tem que estar com o tronco bem estabilizado, porque às vezes a bike dá uma trancada na frente. Então, se você não tiver com a postura bem armada aqui, corre o risco de você virar para frente. Não vale fazer com o pneu vazio, porque quando a gente faz com o pneu vazio, ela dá esse leque, mas ou pode estourar o pneu ou vai deslocar seu pneu. Então, faça com a calibragem um pouco mais cheia e aperta sem dó. E fique ligado que vai ter mais dicas por aí.